Bem, esta hora eu vim aqui ao disco do Pai Natal, não é? Assim, como ela gosta do Pai Natal e com a Mãe Natal, assim a gente viemos cá abaixo. Já se fez luz em Angra do Heroísmo para festejar o Natal. Na terceira dimensão de hoje, vamos recordar o 1º de Dezembro, a altura em que se ligaram as luzes de Natal na cidade de Património Mundial. O primeiro de Dezembro chegou e com ele as festividades natalícias em Angra do Heroísmo, este ano com um toque especial. Os dias estão mais curtos, as temperaturas mais baixas e o espírito natalício está no ar. Tudo apostos para os terceirenses voltarem a juntar-se no Centro Histórico de Angra do Heroísmo para as já tradicionais festividades alusivas ao nascimento do Menino Jesus. Este ano com um toque especial, um desfile de Natal com cavalos das escolas de equitação do Conselho. O tempo não ajudou, a chuva não deu tréguas e acabou por ser tudo numa correria. Mesmo assim, todos quiseram ver Angra ganhar luz. Esta é já uma tradição, desde há muitos anos que em Angra, por esta altura se começa aquilo que é a época de natalícia. E é importante por duas razões. Por um lado, e mais importante de tudo, que é o Natal, é o momento de convívio, é o momento de trazer à rua as crianças, de estar um bocadinho com a família. Portanto, tem uma importância muito grande também para a nossa vivência de dia a dia. São Pedro não quis nada com o Natal, mas a proposta manteve-se fiel à regra dos últimos anos. Uma programação que convide pais e filhos, avós e netos, padrinhos e afilhados, enfim, famílias, a ir à cidade. Bem, a história vinha aqui ao desfile do Pai Natal, não é? Assim, como ela gosta do Pai Natal e com a Mãe Natal, assim a gente vivemos cá abaixo. Deprezam por vir aqui à cidade nesta altura com a vossa filha, não é? É, sim, senhora. E a senhora? Eu também. Ah, vai entregar a carta ao Pai Natal, não foi? O Natal é a altura de visitar a família, de recordar tempos de outrora, de voltar às origens. Porque o bom filho à casa torna. Chama-se José Araújo, vive no Canadá, e desde o ano de 97 que faz questão de visitar a sua ilha. Este ano, a visita aconteceu no Natal. Pois já há muitos anos que eu não passava cá nesta época, que venho quase sempre no verão. Porque eu gosto de passar o verão aqui, eu gosto muito do mar, e então venho cá quase sempre no verão. Mas desta vez estou cá por obras na casa dos meus pais, mas regresso agora ao Canadá para estar lá com a família durante as festas, não é? Dentro de poucos dias vou-me embora, mas estou a gostar de ver o nosso ambiente agora na altura das festas, e estou aqui à espera do cortejo. Em Angra, o Natal pede convívio e animação. Até 6 de janeiro, há um leque variado de vestividades para todos os gostos. O povo só tem de cumprir o desafio lançado, dar tempo aos amigos e à família para desfrutar do melhor que a cidade de património mundial tem para oferecer nesta quadra natalícia. O desfile de Natal e a sua magia aqui a marcar esta edição do seu Magazine Diário. Por hoje é tudo, o Terceira Dimensão conta com a sua companhia amanhã para mais um programa. e a sua magia amanhã para mais um programa.